Olá galerinha do YouTube, beleza? Hoje irei dar uma skin de presente de aniversário para a Flavinha Conselhos Mano, é isso mesmo, dei um presente de aniversário para a Flavinha Conselhos E mano, ela amou! Toda hora que eu tô jogando com ela, ela tá com a bendita skin, sabe? Então mano, eu gostei da skin também, mas eu não comprei Porque ela só usou a loja, bem na hora que eu comprei pra ela Então, no último segundo eu comprei pra ela Então mano, deixa o like aí e ativa as notificações sobre os vídeos do canal Mano, deixa o like, o vídeo ficou muito legal Ficou muito legal mesmo Mano, tá muito difícil ganhar a partida Talvez essa semana não tenha vídeo Vou dar uma descansada do jogo, tô muito estressado com o jogo E eu não posso ficar assim, eu não gosto de ficar assim, sabe? Eu gosto de estar alegre, não deu muito certo, tá? E tipo assim, então deixa o like aí e ativa as notificações sobre os vídeos do canal Que esse vídeo tá muito incrível, tá bem? É... Confira em mim Segue lá meu TikTok Que todos os dias tô lá Pra vir, se vir alguma coisa de novo na loja Tô lá no TikTok pra te mostrar o que veio Se não vir e veio nada, não vou postar nada não Tá bem? Beleza? Só se vem algo de novo, beleza? E... Que não volta a muito tempo Então mano, deixa o like aí, ativa as notificações e beijos desse canal E... tá bom Bora pra parte de cima Ah, vou pular pra ganhar, vai Não tá em Toca Pode Bora, agora não Aonde não vai pra ir? Toca Toquinha pra fora, né? Mas eu vou ver o que tá acontecendo aqui com meu computador Não, o computador tá desligando sozinho, tio O que é? Fiquei dois segundos no ar em um veículo Sim Eu já sei que isso 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 Eu sei que é pra tomar o forno aqui Eu sei que é pra tomar o forno aqui Eu sei que é pra tomar o forno aqui Que gratu, tia Eu sei lá Sério, mesmo Nossa, é meio apelateada Desconhece coisas aqui que eu tenho Eu tô fazendo aqui Ah Ah É só ela lá pra meu teto? Uhum Deixa eu amar azul aqui Quer azul? Não Vou deixar pra você Bugou, minha mulherzinha Brincadeira Por que essa mulherzinha bugou? Olha aqui Meu Deus Essa mulherzinha tá bugada Tá bugando essa mulher Só buga, velho Só buga, velho Vocês tem que esperar um pouco, meu filho Vou me esperando um pouquinho De várias vezes Vou colocar um coisinha O azulzinho Pode tomar o tamanho de azul aí Qual que você tem que ir? Eu acho que é meio gerente Aqui, vamos Qual o forno? Uhum Vagabombagem Tem que ver que o coco voltou, né? Tinha retirado o coco, não sei porquê. Reconceito com cocos. Partiu ali. Eu não achei uma briga aqui. Eu não achei uma briga aqui na minha orelha. Cadê o carro? Eu achei uma briga aqui e ninguém vai pular lá. Cadê o carro? Eu achei uma briga complexa. Não, eu achei isso. Tem um negócio que você ia perder. Tá vendo? Vamos ter que ficar sem material, pelo menos. Porque esse fogo aí é chato pra caralho. Claro que tem bateria infinita. Ah, essa moezinha vai aluí a arma, tá? Se você não quiser. Sobra agora. 20 segundos pra fechar a saída? Fala. 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 Vai ficar arrontonado? Vai daí que esse carro, meu filho, espera, Pedro, eu quero pular, pelo amor de Deus, Pedro. Por quê? Por quê? Para deixar esse carro aqui, desgrama, para não te xingar desse nome. Assim nem o Breno, eu preciso pular o carro. Pular o carro? Vai, Sky. Olha isso. Fica bem dirigido. Fala logo. Vai. Fala assim. Eu tenho que explicar. Dois que eu amo melhor. Hã? Ih, nossa. Eu sou assim, filho. Qualquer uma rampa, homem, vai. Como você consegue, hein? Aqui vai uma rampana pra mim. Vai, vai. Sobe essa rampana aqui, só. Não vai gastar com material, não. Vou pegar uma reta. Vai, vai, vai. Confira. Eu tô indo, mas essa roda é muito filha da mãe. Tá bom, tá bom, tá bom. Acho que você tem que saltar do carro, tia. Não. Compratou? Fica dois segundos no ar. Soltando, né? Não. Não, peraí. Ah, não sei. Agora... Eu preciso que eu passei de mim o material, fazendo a gloria. Ah, saiu até daqui, velho. Onde é que eu saio? O quê? O que? Eu saio do carro sozinha. Olha que incrível. Não acredito que não. Ah, tia. Vai tomar não. Vai, senhora. Que bosta é essa, velho? Que é um bicho? As coisas sozinhas. Incrível. Não acredito em nada que eu digo também. Tem que acreditar em quê? Aí, ó. Aqui, meu Deus. Aqui. Ele tá indo no mais difícil. Tô indo no bote. Tá com o cara do lado. Qual é o passeio? Não adianta estar na safe. Não é, pelo amor de Deus. Não é. Ah, atropilou. Feliz agora? O que falamos? Vamos jogar ele pra cape. Batira nele. Bateu o amigo dele. Terminou o nosso trabalho? Tá vendo? Só pegou o dia já. Uhum. Vamos que agora eu quero jogar com o cara. Ah, não. Ah, não. Ah, perdão. Você é assassina. Vou pegar. Tem quatro chudão. Chudão não. Não tem jeito. Vamos. Não tem jeito de pegar o arco. Não tem jeito. Você tá longe, hein? Não é. Meu Deus, dá pra evoluir um montão de arma. Eu tenho onze granais. Se você quiser, eu vou ler alguma coisa. Vou mostrar pra você. Bastece pra você. Então, a gente tem que pegar material. Alguém quer atirar, amor? Não. Acertei o carro. Sem que ele soltou o negócio aqui. Você acabou com o cofre, tio. Ah, eu tô aqui. Ah, eu tô aqui. Vem. Tá em mim, não? Ó. Pera aí. Pera aí. Que a cesta aí longe, sabe? Ó, o monte de menino. Você que tá atirando? Sim, tá achando seu saco. O tanto que não tá cheio, pra que você presta? Deixa eu colocar mais roda no carro. Será que funciona? Vamos fazer o teste. Que porra, hein? Sabia que você ia pular, você ia voar. O mapa, você me jogou. Ó. Incrível. Incrível, hein, tia. Cadê o carro? Meu Deus. Por que tu pulando? Meu Deus. Vai logo, desliga o que tá. Ah, não conseguiu entrar aqui. Você leva os cinco anos. Que porra, tem um carro pulando, que nem um pereca. Ah, meu Deus. O carro é novo, cara. O bom de usar com a roda, os carros é aquele bom lá. Sabe aquele esporte esportivo? Qual? Aquele esportivo. Volta, meu amigo. Dá até? Acho que dá. Um milho ou não, já dá pra... Pronto, um milho só, tá bom. Vamos lá. Felizmente, nós comemos um milho. Ah, mano, é ficando em décimo, tia. Ficou muito jogando um beijo, aquela bolinha. Gente, ali? Você matou uma galinha, tia? É, só porque eu falei, né? Vai, tida. Atira. Matei. E eu sei que tem que coisa boa aqui. Então, você precisa de alguma coisa? Não, eu preciso de material, né? Se eu não pegar a mão, não se dá. Dá logo, amigo dele. Não é amigo, não. Não é amigo, não. Vai embora. Tá boa com a nossa camininha. Ah. Eu tô com medo. Cara, parece bom. Cara, parece maluco. Pegar dentro da safe também não é uma boa ideia. Gente ali na frente também. Vamos pro piastro. O que é que você me mandou uma mensagem, hein? Hum. Cris. Ué, o que aconteceu? Ela tira. Tira onde? Ah! Dei 20. Ah, tivesse um arco, eu tava pra matar, hein? Tem um rio pra onde? 20? É no chão. Não, tem um ali em cima. Tem um no chão e tem um no chão. E eu não consigo ver o chão. Mas tem gente ali no chão. Ali também, ó. Luz viva agora. Dei mais 20. Vamos ficar na cidade, tia? Vamos ficar farmácia, senão vai se fudir. Vamos jogar um aí. Vamos fazer o carro, na verdade. Ah, não consegui. Tá aí, lá embaixo. Oxi, quase perfeita. Gente. Vem pra baixo. Não pode ir pra baixo. Não vai fechar lá dentro. Aqui não vai fechar? Tá fechado aqui. Tá lá aqui embaixo um pouquinho só. Ah, se achar um arco, você me fala. Qual que é arco? Ela parece até verde. A primeira pegada é aquele arco, ela é primal. Ixi. Alguém ruim. Sim. Lado direito, esquerdo. Pra cá. Opa, conseguiu. Ixi. Ah, eu ia falar, não precisa, né? Não, não. Porque eles podem quebrar e construir, e dar uma pontada na nossa puça. E aí, eu vou falar que não ia fechar aqui. Epa, estão vazando. Cadê você? Opa! Opa! Pô! Estou aqui embaixo, né? Subiu que sei. O arquinho, é. O arquinho, é. O arquinho, o arquinho de nada. O arquinho, é. O arquinho, é. O arquinho, é. Mataram mal. Sim, aqui o seu. Sério que mataram lá? O arquinho, é. O arquinho, é. Isso é bom ou ruim? Olha lá onde eles estão. E aí, já faz, tá? Uhum. Eu tô perfeito. Eu só não consigo enxergar a onda. Também não. Mataram a gente lá. Eles morreram pra safe, né? Tá vendo lá? Lá em cima daquela construção zona lá, tá vendo? Vou arriscar um tiro na cabeça. O que você tá atirando, tia? Olha os poucos atirar aí embaixo. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, vamos lá. Onde estavam os outros? Olha lá, ó. Atrás. Ai, onde tá o filha da puta? Eu me atirando. Vou faltar você aí, hein? Ou eu? Tá, não. Mostra, hein, tia? Você tem enxudão? Ih, né? Não. Não sei que tá longe, hein. Toma aqui. Eu sei o que ele tem de lute ali, não tem nada. Vou ver, vou ver, vou ver. Pera aí. Vou ter espaço pra levar alguma coisa. Você tem? Ah, tem kit médica aqui, hein? Cadê? Aqui. Pra levar eu tô sem nada. Eu não consigo morrer. Nossa. Tem que ter um carro. E aqui, 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 ó. O quê? Aqui o Andorna Kinga-chan. Opa! Ele fica com o amigo dele que tá aqui. Morreu. Aqui tua arma dourada. Epa! Cheio de material, cara, hein. Quer ficar aqui? Boa. Tem alguém que é sobrevivendo aqui, meu filho. Aqui debaixo de nós. Tentar matar? Certo, filho. Bora, né? Não tem nada a perder. Achou? Tá aqui embaixo. Eu tô sem nada. Aqui, brother, cedo. Certo, cara, tá tão, velho. Imagina nós, velho. Vamos em cima, né? Ou não? A safety. É tua arma? Não. Mata a água ainda. São nós eles. Vai estar lá embaixo. Ô, meu Deus. Deixa eles rar. Deixa eles rar. Eles não estão vazando. Quero tral eles. Dei muito dano. Meu cara de... Vem aqui. Vamos lá, né? Eles estão. Só no carro. Só no carro. Vai botar fogo ali. É, nós tentamos muita coisa, né? Porque... Só nós, imagina. Isso que eu tô te falando. Posso dar minha cara a tapa ou se finaliza ele? Ele tá aqui embaixo. Aqui em cima. Vou ter que derrubar aí, viu? Vamos aí. Tá atrás de nós. Em cima aqui, ó. Tá recarregando a minha arma. Calma. Acabou de descer. Tomando chudão? Você consegue? Vamos assurar, né? Tá vendo ele? Tá em cima, esse retardado. Achou? Esturou em você? Não. Tá aqui em cima. Não tô vendo. Vamos ficar na safe, ó. Aqui no caixão. Ah, meu Deus. Estou pro lado errado. Não, mole. Ah, mas ele tá comigo? O que eu vou fazer da minha vida? Subi lá em cima. Morri. Morri? Morri eu e ele. Eu e ele morreu. Ah, meu Deus. Tchau!